A ocorrência foi em videira, um homem se jogou em cima de um motoqueiro que fugia da polícia militar. Você acompanha imagens gravadas por moradores da perseguição. Nesse momento o homem chegou a ameaçar o morador. Eu estou tremendo aqui. Eu estou tremendo aqui. Fica aí, fica aí. Não vem pra cá. Ele está fudido. Ele ficou no pomato. Falou, né? Eu vou arrebentar a caceta. Filma, filma. Lê! Eu estou tremendo aqui. Está alucinado, hein? Você fazendo o que? Dando risada? Está fudido. Fica aí, fica aí. Não vem pra cá. Não vem pra cá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.